A última jornada da Liga já deixou o Sporting mais ou menos tranquilo relativamente ao segundo lugar. Neste domingo, os Leões recebem em alva-lado o Gil Vicente, equipa que na segunda volta já ganhou em Braga e na Luz, e acho que temos que repetir porque o autocarro fez um grande barulho. Mas é isso, outra vez. Já ganhou em Braga e na Luz e empatou no Dragão com menos um. Os Giluistas, no entanto, têm vindo a vacilar, talvez por falta de objetivos palpáveis. Entram nesta jornada em quinto lugar a 11 pontos do quarto e com 5 de avanço do sexto. E os Leões têm sido implacáveis com adversários vindos de um patamar abaixo. Os últimos 10 jogos só não ganharam ao Manchester City, ao Porto e ao Benfica. E mais ainda, naqueles que venceram, só não chegaram ao intervalo em vantagem na deslocação a Guimarães. O Gil Vicente, por sua vez, só ganhou um dos seus últimos 8 jogos, quando nos 8 anteriores tinha obtido 6 vitórias. Já lá vão 5 jogos seguidos em que a equipa de Ricardo Soares deu o adversário marcar primeiro. Aliás, nas últimas 10 partidas, o Gil Vicente só marcou 3 golos nas primeiras partes, tendo feito 8 na segunda. Fica a dica.